Opa Diogo, boa tarde, tudo bem? Diogo, o que você pode dizer da defesa que hoje você tem, que é uma das melhores hoje da competição, mas que no sábado não vai ter Samuel, não vai ter o lateral direito que é titular e um dos jogadores mais regulares da equipe do Ceará? Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe da qualidade do Samuel, da importância que ele tem sido para a gente e para o clube, mas o Brasileirão é um campeonato muito difícil, a gente não pode contar só com os 11, sim com um elenco qualificado. E temos essa oportunidade de mostrar que nosso elenco tem qualidade, assim como aconteceu na ausência do Luiz, o Thiago entrou, foi muito bem, ainda foi abençoado com o gol. E agora tem a vez do substituto do Samuel poder entrar e mostrar também a sua qualidade e nos ajudar também. sábado nesse jogo difícil aí a gente conseguir a vitória, se Deus quiser. Diogo, a gente sabia que depois da saída do Everson, qualquer goleiro que fosse para ali, ia ser meio que questionado, o torcedor ia olhar meio que atravessado, porque se tratava de um ídolo que tinha ido embora, difícil, era muito difícil ter alguém para a altura, aquela situação toda. A gente sabe que não só você, mas o Richard, todo mundo que quando começou foi meio que contestado, o torcedor ficava meio assim e tal. Hoje você conseguiu já tirar isso da cabeça do torcedor, isso é notório. Agora, um fator que eu vi de diferente em relação a você é que na hora do pênalti ali, mais especificamente, o torcedor começou a gritar teu nome, né? Já virou aquela referência no gol, o torcedor já começa a confiar muito mais no teu trabalho. Você agrega isso a quê? Você entende que isso é por conta do quê? Bom, a gente sabia disso, né? A gente até falou aqui em outras oportunidades, da saída do Everson, né? Quem entrasse ia ter que enfrentar e derrubar essa barreira, essa dificuldade. E graças a Deus fico feliz por estar obtendo esse resultado. E eu adquiro isso ao desempenho de toda a equipe, né? Que está acontecendo os resultados. Quando o resultado de todas as equipes acontece, os resultados individuais também, eles começam a aparecer. E graças a Deus, eu estou podendo ajudar meus companheiros, meus companheiros estão me ajudando. E a gente tem cada vez mais somado o ponto e crescendo na tabela. Que isso é o que nós todos queremos. Diogo, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho de números. O Ceará, em 13 partidas, tomou 12 gols. Tem a quinta defesa, menos vazada da competição, perdendo para Palmeiras e outros clubes grandes do futebol brasileiro. Além de ter uma boa zaga, é preciso ter um bom goleiro. Como é que você se vê nesse atual momento, né? Participando aí de uma das defesas menos vazadas da competição. Além de ter uma boa zaga, um bom goleiro, tem que ter uma equipe que se entrega, que se dedica, desde lá da frente, né? Como eu falei, não adianta você obter dois zagueiros bons, qualificados, um goleiro muito bom. Mas se a equipe não se cometer, não ajudar, como a gente fala, o professor também fala, assim como para construir uma jogada de gol, ela pode começar desde o goleiro. Assim também, para poder se defender, ela começa desde o atacante lá na frente. E eu fico feliz, realizado, só tenho a agradecer a Deus por estar podendo ajudar o Vozão e poder estar dando alegria aos torcedores. Ô, Diogo Ibernon, e agora a preocupação geral do torcedor, antes... Calma, já estou com medo, você... Não, agora a preocupação, Diogo Silva. Agora é com você, para não levar o terceiro cartão. Antigamente ninguém nem falava em Diogo, hoje você é a confiança do torcedor Alvinegro, é a preocupação de não levar o terceiro cartão. E fala também desse jogo contra a Chapecoense, meu caro Diogo Silva. Trabalhando com bastante tranquilidade, também não ficar pensando, pensando, focando nisso, né? Para tentar evitar ao máximo que isso aconteça. Eu, primeiro... Primeiramente, quem não quer que isso aconteça sou eu, né? Para me continuar tendo a sequência aí. Já tive essa experiência no Nuverdense também, tomei dois cartões amarelos cedo e, graças a Deus, consegui levar até o final do campeonato, sem ter levado o cartão. Fui tomar e já era na penúltima rodada. Então, espero que isso aconteça aqui também, que Deus continue abençoando, para a gente continuar jogando, ajudando os companheiros e que seja até o final aí, com esses dois cartões amarelos aí. Diogo, boa tarde. Boa tarde. Queria continuar nesse assunto cartões, porque o pessoal falou aqui sobre a questão da qualidade da defesa, né? De toda a efetividade que o setor tem tido no campeonato, a boa regularidade e também tem um fator muito interessante. O Ceará é o time mais disciplinado do campeonato. Não teve jogadores expulsos ainda e uma ótima média também de cartões amarelos em relação aos outros concorrentes. É o time mais disciplinado do campeonato. Existe essa conversa com o treinador também, sobre a disciplina, ou é algo que é coincidência mesmo, característica dos jogadores? Por que você acha que o Ceará hoje é o time mais disciplinado do campeonato brasileiro? Porque é uma equipe leal, né? Que sabe jogar o jogo, sabe a hora de dar uma chegada mais agressiva, uma hora de segurar mais. Mas também é muito aí uma coisa natural, uma coincidência também. E espero que a gente continue assim, né? Porque a gente sabe que perder jogo, perder jogadores e ficar de fora é muito ruim. Então, quanto mais a gente puder ter todos à disposição do treinador, pra gente sempre ter uma grande sequência, né? De uma equipe que tem aquele entrosamento, isso vai ser muito bom pra gente poder conquistar os nossos resultados. Ô, Diogo, eu sei que o foco agora é a equipe da Chapecoense, né? O compromisso do sábado. Mas ainda falando do Clássico Rei, porque foi uma vitória muito expressiva do Ceará, foi uma vitória que o Ceará necessitava muito. E aí eu observo que muita gente fala da alabança, que foi a arbitragem de fato, pelo menos ao meu entender foi. O gol do Felipe Cardoso foi importante, e realmente foi. Mas eu quero abordar um ponto muito importante. O jogo estava em 2x1 pro Ceará e você conseguiu fazer uma grande defesa, evitando o que seria o empate, de repente a história do jogo até poderia ser diferente. Até percebi que você deu uma escorregada, mas ainda assim você conseguiu fazer uma grande defesa. O que significa isso? Você falou agora há pouco que quando o coletivo vai bem e o pessoal também sobressai, o que representa para ti conseguir ser decisivo no Clássico, conseguir fazer uma grande defesa e conseguir a vitória? Graças a Deus que eu escorreguei, né? Talvez se não tivesse escorregado, seria outra situação. Não sei se eu ia conseguir chegar primeiro que ele, ou se eu ia chegar muito junto e ele podia ter dado um toque na bola, poderia ter me tirado. Como eu falo, nós da equipe, nós precisamos de todos, né? E a cada momento, no decorrer da partida ou até mesmo no campeonato, vamos precisar de um ou outro que vai destacar no momento ali. Não quer dizer que ele é o melhor da equipe, que ele é indispensável, mas vai acontecer naturalmente, né? De algum momento da partida, alguém recebeu destaque. Foi como a gente estava pressionando ali no início do jogo ali, tendo bom desempenho no início da partida e surgiu ali, né? Aquela jogadinha nossa ali, o Lima conduziu, achou o Fabinho, o Fabinho achou o Leandro, o Leandro deu uma meio que abrecada, acho que tirou um pouco o defensor da jogada e fez aquele cruzamento e apareceu o Garado lá para fazer o gol. Então, eu creio que lá atrás é mais ou menos assim, né? Quando a gente faz uma defesa dessa, é como se fosse um gol. Eu tenho essa consciência, os professores também falam nesse ponto que goleiro é isso, né, cara? Ele, às vezes, não vai aparecer no jogo, mas uma bola ali vai aparecer e nessa bola ele tem que ser decisivo, que a gente costuma falar é o milagre, né? Então, é aí, graças a Deus eu fui bem-sucedido, fui feliz, fiz a defesa e continuamos para cá à frente e no final conquistamos essa vitória importante. Diogo, boa tarde. Boa tarde. É fato, né? Você já vem falando aí algumas respostas da ser o melhor momento com a camisa do Ceará, até pela sequência de jogos e é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a sequência. Se eu não estou enganado, teve uma partida lá contra o Havaí, que no primeiro tempo o Ceará perdia, você fez algumas defesas muito importantes e o Ceará conseguiu a virada com os gols do Thiago Galhardo, né? Então, assim, eu queria que você falasse dessa sequência de boas atuações, o resgate da confiança, se mentalmente o jogador sente isso, que está vivendo uma boa fase, se isso facilita o trabalho também, se ajuda ou se é indiferente. Não, isso com certeza é fruto de muita fé em Deus e de muito trabalho no dia a dia, né? Com o Veraldo, com o Anderson, com o Ayrton, com os outros goleiros, né? Com o companheiro de trabalho. E, graças a Deus, nós estamos obtendo os resultados durante os jogos. Eu já tive, já falei aqui, essa fase, assim, em outras equipes, mas também não tinha essa proporção do tamanho que é agora aqui, com a camisa do Ceará, até pela grandeza do Ceará também, e também por estar disputando o brasileiro da Série A, né? Isso dá uma repercussão maior, a gente sabe disso. Você falou aí, não é só o meu melhor momento com a camisa do Ceará, e sim da minha carreira, sem sombra de dúvida. Estou muito contente, só tenho que agradecer a Deus e continuar com muita fé, com muito trabalho para poder continuar dessa maneira aí por muito mais tempo. Diogo, aqui atrás, você já fez gol na carreira? Já, de pênalti. Quando foi? Ano passado, semifinal do Estadual, do Verdense e Sinop, um clássico, chamado clássico do Nortão lá, clássico da soja. Foi o único gol que você fez? Sim, sim, profissionalmente sim. Uma outra pergunta que não tem nada a ver com a primeira. Antes, um pouco do gol, do Ceará, do primeiro gol, do Thiago Galhardo, você foi lá e cobrou muito fortemente, assim, o Thiago Galhardo, ele deu uma respondida e tal, acho até normal isso acontece. O que era ali? Você pode falar, o que você estava cobrando ele ali e depois também, no gol, ele inclusive passou lá e te abraçou, te cumprimentou? Não, a gente, eu e o Thiago Galhardo, a gente já atuamos juntos outras vezes, então, a gente é bastante parceiro. Era cobrança natural de jogo mesmo, nada demais, talvez com o barulho lá dentro da torcida, um espetáculo ali, coisa linda, principalmente do nosso torcedor veneiro, aí é difícil de se ouvir, então, às vezes, tem que chegar mais perto, tem que falar mais alto, e aí você fala e não ouve, aí ele fala também, você não ouve a resposta dele, aí é normal, às vezes tem que fazer um gesto para ver se entende melhor, porque a comunicação, quando o estádio está lotado assim, é muito difícil, mas nada demais, é coisa normal mesmo, e se tiver que discutir também, se tiver que a gente brigar ali dentro do campo, para que eu possa melhorar, para que ele possa melhorar, ou qualquer outro, a gente vai fazer, o importante é que fica ali dentro do campo, acabou o jogo, nos desculpamos, e vamos seguir em frente, porque a gente está sempre querendo buscar o melhor um do outro, e para o Ceará. O jogo da última vitória, deu um afastamento ao Ceará, daquela zona mais próxima, da zona de rebaixamento, não é que a equipe não corra riscos, você mesmo sabe como é a competição, mas ela alavancou o Ceará, a vitória, os três pontos alavancaram o Ceará, para uma zona ali mais, na proximidade da décima colocação, o Ceará está no décimo primeiro, e a pontuação também distanciou um pouco da zona de rebaixamento, que passou a estar a sete pontos dali. Esse jogo acontece em casa, mais uma partida em casa, e levando em consideração, o que vocês dão como objetivo, objetivo número um, é a não queda, então é um confronto direto contra a Chapecoense, ela está na zona, ela está brigando para não cair. Como é que você observa diante disso, a importância desse resultado? E se com esse resultado, e chegando, galgando posições melhores na tabela, daria já para pensar em alguma coisa? Então, essas duas questões, por favor, a questão de vencer, se realmente você entende que é um confronto, e se o Ceará já começa, pode começar a pensar em algo mais do que a questão de brigar contra rebaixamento? Olha, nós sabemos que pode ser um jogo mais difícil do que o clássico, e nós também sabemos, temos a consciência, que a vitória é muito importante nesse jogo, que vai nos dar um salto muito grande na tabela, não só o salto, mas você já chega a 20 pontos, e como você sabe, que você está aqui, em todas as coletivas que eu tive, o que a gente quer é nem passar perto de sofrer na competição, e se a gente tiver a oportunidade de, quanto mais antes, chegar próximo da pontuação, que é o nosso primeiro objetivo da permanência, a gente vai trabalhar, a gente vai dar o nosso melhor para poder conquistar, mas sabemos que não vai ser fácil, não sei se vocês acompanharam aí o jogo da Chapecoense contra o Grêmio, difícil para caralho, que eles fizeram três gols no time do Grêmio, um jogo fora de casa, mas como eu penso, a vitória do clássico não resolveu nada na nossa vida, ainda, como também se tivesse perdido, também não era terra arrasada, e nós também temos que ter essa competição dentro da gente, né, de poder melhorar a cada dia, todo dia, dar o nosso melhor, e nós estamos também buscando uma sequência, uma regularidade melhor no campeonato, ou seja, um período mais de, de, sem perder, né, então, a gente tem mais uma grande chance no sábado, sabemos que não vai ser fácil, mas nós vamos com muita vontade, muita concentração, muita humildade, e fé em Deus para poder vencer. Gil, é, logo que o Lucas chegou, vocês foram, vocês foram, fora de um monte de pressa de Dias, né, o Fernando Henrique acabou saindo da Ceará, porque foi o Zé de Vez, né, e o Lucas hoje é o segundo poleiro, o Richard, infelizmente, machucou, e você, ele, e os meus, Mateus, o Enzo, também, três, enfim, a minha pergunta é, como é que tem sido esse contato com o Lucas, né, o que você já pode falar sobre ele, é um garoto, de 23 anos, também falasse um pouco dessa convivência com ele, desse contato com o Lucas, ele também é apto a jogar também, é, porque é importante falar, você falou da posição técnica, dos preparadores de goleiro e tal, mas especificamente do Lucas também, a ser um parceiro seu aí de trabalho. O Lucão é tranquilo, chegou aí, um garoto tranquilo na dele, sossegado, tá trabalhando bem, eu falei, um goleiro muito grande, tem uma envergadura, muito boa, tá trabalhando bem, e, espero que, se o caso surgir a oportunidade, pra ele, ele tenha essa mesma paciência, essa mesma tranquilidade, que ele tem no dia a dia aí, pra poder nos ajudar também, porque, como eu falei, é, todos são importantes, no Campeonato Brasileiro, a gente precisa de um grupo qualificado, e, e eu creio, na minha visão, que o Ceará tá bem qualificado. Diogo, é, tá chegando o dia dos pais, do Domingo, eu queria saber a importância do teu pai, da tua formação, como jogador de futebol, no incentivo, no apoio, mas antes, eu queria que tu falasse sobre outro assunto, porque eu tenho que vir aqui, constantemente, toda semana, e eu queria saber qual o segredo, dessa camanha aí, porque, quando eu falo com ações, que eu juro, eu tenho que ver, é, muito gel, qual o segredo, Diogo? Rapaz, esse segredo, eu ia ficar guardado, É nada, quando, depois que acaba o aquecimento do jogo, o cabelo já tá pra baixo, então, não tem muito segredo, não. Ah, um pouco aí, né? Tem uma galerinha aí, que gosta de fazer uma zoeira aí, mas tá bom, tá tranquilo. E a respeito dos pais aí, né? Graças a Deus, também, tive essa oportunidade de ser pai, sou pai de um casalzinho, do Isaac, da Raquel, que Deus nos abençoou, junto com a minha esposa, é, e meu pai, cara, ele é um exemplo pra mim, é um guerreiro, batalhador, ele, é, cada um tem sua maneira de ajudar, de incentivar, né? Os seus filhos, o meu pai, ele não pôde estar muito presente, porque, ele abdicava disso, pra poder trabalhar, e, poder, não tinha muitas condições, então, por isso que ele tinha que trabalhar, pra mim, poder ter, pelo menos, um mínimo ali, uma passagem, alguma coisa, é, que fala na minha cidade, né? Passagem, vale de transporte, né? pra mim poder ir treinar, se preparar, pra buscar o meu sonho, e, eu só tenho a agradecer a Deus, por ter, é, o meu pai e minha mãe, na minha vida. Diogo, é, você já esteve em grandes clubes, como Vitória da Bahia, Vasco da Gama, algumas conquistas, algumas conquistas, é, é, eu gostaria de saber de você, nessa tua trajetória, qual foi, aquele profissional, goleiro, que você se inspirou, né, pra chegar, onde você está hoje? É, eu já, eu já falei isso aí, né, com certeza, o Dida, e o Fábio, são uma inspiração minha, aqui no Brasil, e, também eu gostava muito, do Peter Cech, né, quando ele atuava, pelo Chelsea, esses três goleiros aí, eu sempre, peguei como, como referência, e sempre, busquei trabalhar, buscar, a gente sempre, com criança, né, tentar ser parecido, assim. Valeu, Diogo, valeu. Valeu, gente. É isso aí, Obrigado, Deus abençoe.